E aí preto ó ó abacaxi produzindo ó aqui um dia tá pra chupar já tá mais lindo some pra baixo acho que vai ter o que vai não sei se tem 30p aqui foi botar quantas covas de abacaxi aqui pai foi botar quantas covas de abacaxi tá por cento e cinquenta é abacaxi demais menino é doido cento e cinquenta o melancê aqui vai produzir cadê a chapoca? qual só faz aí? essa carreira aqui vai dar muito melancê foi curtido o senhor curtiu ó já tem melancê pequenininha já ó só que assim vai produzir é bom pra produzir ósse que a horta que não tá chovendo muito tá chovendo meio controlado assim não tá gravando muita água rapaz aqui tem uma fera dentro desse lote aqui aí ó que já tem outra aqui ó ó outra aqui escuta aqui a mortadeira escondida aí ó ainda é redonda né? essa cresce hein? ainda bem que tá no meio da folha né? aí o sol não queima o marquim passou jogando o adubo lá caiu o adubo aqui dentro ó o que é o marquim jogou? ah jogou orelha? é jogou... isso não é orelha não é o adubo né? isso é orelha? não não é orelha não é o outro tipo de adubo é o outro tipo de adubo e aí já tá derretendo mas tá? passou ali ó passou por ali ó aí ó pois é isso aí pessoal passa pertinho da seira que é rapaz passa mais... podia passar jogado mais pra cá né pai? é mais de vez passar aqui passou lá ó é? podia passar mais perto aí... pois é rapaz o sol aqui tá quente demais